E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas dois dias de campanha até o pleito no domingo. E o dia de ontem, como não poderia ser diferente, foi extremamente agitado e eu acho que o vídeo de hoje poderia até acabar sendo um dossiê, porque eu acho que tem um tema central que vai conectar a maior parte dos assuntos, que é, como é que a gente pode falar, né? Essa tabelinha entre o consórcio, os artistas, a classe política, em torno de uma campanha contra Bolsonaro. Vamos falar assim, né? E aí, no vídeo de hoje, eu quero começar trazendo alguns fatos do governo, algumas postais que Bolsonaro fez no dia de ontem. Teve um texto bem interessante de uma jornalista de esquerda, declaradamente de esquerda, que ela declara o voto dela em Bolsonaro e ela não está sendo sarcástica e ela justifica por que ela vai votar em Bolsonaro. E ela falou algumas coisas que tem tudo a ver com algumas movimentações que aconteceram no dia de ontem. A gente já começa falando disso no primeiro tema, alguns doadores aí, de algumas candidaturas, o vídeo do FHC, uma notícia sobre a Moedo, que a priori não tem muita coisa que se conectam, mas sim, tem tudo a ver. E aí, a gente vai falando mais algumas coisinhas para a gente desembocar no segundo tema, que as coisas ficam um pouco mais profundas. Ontem, rolou aí na internet, rolou nas redes sociais, um tracking, que é uma pesquisa, né? Que ela não está registrada, no TSE, etc., sobre o estado de Minas Gerais. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Olhar o tracking, né? Números internos da campanha e algumas notícias que saíram ao longo dos dias, né? O clima. Inclusive, tem tudo a ver com o vídeo de ontem. Vou pegar e colocar algumas coisinhas extras. Depois, a gente vai falar da democracia, que sempre está em risco. Algumas coisas que rolaram no dia de ontem. Renan Calheiros teve a conta dele suspensa aí no Instagram, porque a gente comenta, né? Vamos ver quem está propagando fake news. A turma da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, também soltando as matérias bem descaradinhas. E mais algumas coisas que eu não quero adiantar. E, por fim, a gente termina falando sobre a carta que, para mim, demonstra que, na verdade, pode ser a carta de um homem com medo. Porque, faltando três dias para o pleito, qual necessidade de divulgar mais uma carta? Será que o candidato estaria preocupado? Será que aquela vitória fácil que ele estava esperando, talvez, ela não venha? Então, vamos comentar. Vamos começar, que tem muita coisa para a gente falar. E vejam só. Quero começar aqui com duas notícias bem rápidas sobre a área econômica, para já mostrar aqui o texto da jornalista. O Bolsonaro, ontem, ele posta o seguinte. O mercado reduz previsão de inflação e eleva PIB em 2022 e 2023. PIB, muita gente fala, ah, o PIB sobe, mas, às vezes, isso não chega na ponta da linha. Beleza, agora a inflação chega. Inflação chega. Na hora que o trabalhador vai no supermercado e vê o produto mais barato, isso não tem como falar que não chegou, não teve impacto real nas famílias. E Bolsonaro diz, ó, puxada pela redução do ICMS dos combustíveis, que derivam ao barateamento do preço dos alimentos. Porque você fala, ah, nem todo mundo tem carro, mas independente de carro ou não, comida, né, matéria de limpeza, etc, chega nos supermercados, em sua maior parte, através de frete aí de caminhões, né. Então, precisa ter nada, nada aí, um pouco de diesel, quem sabe gasolina também. Mas, enfim, vale lembrar que todos os parlamentares do PT, aí Bolsonaro falou, ah, né, do Senado, votaram contra, a luz colocou contra a redução de imposto, que beneficia a todos, principalmente aos mais humildes. E o Ciro Nogueira, ele trouxe aí uma notícia da CNN ao longo do dia de ontem, que diz que desemprego cai para 8,7% no trimestre, encerrando setembro, diz o IBGE. Quem sabe aí fecharemos o ano com desemprego abaixo de 8%, que eu acho bastante plausível, e diz, ó, enquanto adversários inventam, inventavam, atacavam, mas nada faziam, o presidente Bolsonaro trabalhou, e qual o resultado? Menor desemprego em sete anos no país, segundo o IBGE. Que sigam os tiros aleatórios em busca de uma bala de prata. No domingo, quem vai falar não será a mídia, será o povo. A mídia, o consórcio, o consórcio. E aí que, tava pesquisando algumas coisas, já vinha comentando com amigos, comentei no vídeo ontem também, eu vejo às vezes o pessoal assim, fica muito cabisbaixo, deixa se levar pra qualquer narrativa que aparece na imprensa, e que muitas vezes é narrativa. É narrativa. E eu sei, por mais que a gente já tenha aquele preconceito, Globo, Veja, Estadão, Folha de São Paulo, é tanta gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo, que vocês até falam, não é possível, é capaz de ser verdade. Botar todos esses veículos batendo martelo, né, na pesquisa do IPEC, do Datafury, será que isso é realmente a mentira? E se liga. A Paula Schmidt, uma jornalista do livro e foi banida do Twitter, ela escreveu um texto no Poder 360, eu recomendo a leitura do texto completo, do início até o fim, porque é um texto gigante, se eu fosse aqui falar, ia ser o vídeo inteiro, de tão grande que é o texto. Mas acho que o início do texto é exatamente assim, ela consegue capturar uma coisa que é bem interessante, né, porque voto em Bolsonaro. E ela já começa, porque eu sou de esquerda. Falei, uai, vai votar em Bolsonaro porque é de esquerda? Pronto, agora Bolsonaro é de esquerda, é comunista. Aí ela começa, ó, é isso mesmo que você leu, eu vou votar no Bolsonaro não apesar de ser de esquerda, mas exatamente porque eu sou de esquerda. Questões que para mim sempre foram sagradas, distribuição de renda, reforma agrária, esgoto, acesso dos pobres à cidadania financeira, redução do poder e lucro dos megabancos, publicidade governamental ou o uso do dinheiro público para comprar apoio na mídia, legalização aí na questão medicinal, fim da corrupção aparelhada e sistêmica, leva água ao Nordeste, redução de homicídios, diminuição dos juros, taxação de dividendos, todas essas questões melhoraram no governo Bolsonaro. E assim, e ainda assim, ele é alvo da unanimidade mais estaparfúrdia entre os tipos mais repulsivos. Eu só vi uma multidão tão coesa e repelente uma vez antes no impeachment da Dilma, um jogral bem conduzido do qual eu também desconfiei e contra o qual me posicionei publicamente. Aí ela continua, já se sabe há tempos que a unanimidade é burra, mas ela só é burra na base que sustenta a pirâmide. No topo dessa pirâmide está o consórcio. Ela diz que no topo, entre as elites, a unanimidade é sempre muito astuta. Eu vou votar contra a Chapa Lula Alckmin porque ela não é apenas uma representante do establishment, ela é a materialização do maior colunho corporatocrata, a Chapa Lula até inventou uma palavra, já visto numa campanha política. A coisa é tão surreal que parece comédia. A elite toda está com Lula. Em todos os níveis do consenso, é o cartel não oficial mais extremamente síncrono entre empresas, mídia, acadêmicos, especialistas, artistas, influencers, que se manifestam a favor das mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas notícias, a mesma narrativa, tudo coeso, frequentemente da mesma maneira, às vezes com as mesmas palavras e sempre ao mesmo tempo dominando o discurso político e agenda midiática. Você acha que uma coisa é importante por quê? Porque a mesma coisa está sendo repetida pela Miriam Leitão, pela Natuza Nery, pelo Merval Pereira, pela Mônica Bergamo, pelo Ken de Alencar, pelo Josias, pela Thaís Oiyama, pelo Carlos Andreasa, pela Vera Magalhães. Mas qual o peso disso? Nenhum. Só que é algo tão, sabe, engraçado, é uma coincidência tão grande. A Paula continua. Muitos acreditam que esse é o crepe de la crepe do establishment esquerdista, mas esse grupo não é de esquerda e nem a The Economist é de esquerda. Apesar do apelido dado por direitistas da revista The Economist, ela é um dos mais antigos representantes do grande capital. O que estamos vendo não é esquerda nem direita, mas um aglutinado que conseguiu unir o pior dos dois lados. De um lado, um capitalismo sem limites, que permitiu a poucas empresas ter mais poder do que vários países e exércitos, eliminando a mera possibilidade de concorrência e assim interditando o livre mercado. E do outro, um estatismo que sustenta esse monopólio e por ele é sustentado e mantido no poder. É aquele estatismo que, através de leis, regulamentações, ditam como o mercado funciona e você dita o mercado de uma forma que vai favorecer a criação de oligopólios, que vai manter a classe política. E isso fica em um ciclo, um alimentando o outro e nada muda no nosso país. Mas vamos continuar. O teste da Paula continua seguindo sob vários pontos. Até de agricultura ela fala, fala até do blairo médio, uma coisa que eu achei bem interessante que ela levanta, né? O cara do Lula e do agro. Só que aí, no dia de ontem, saíram as notícias que eu acho que tem tudo a ver. Ela falando que realmente, assim, é união de diversas coisas, né? Em única chapa. Quem que está apanhando o Bolsonaro no final do dia? É, sei lá, a maior parte tem daquele micro, pequeno empresário. Mas os grandes empresários, na maior parte deles, estão apanhando a criatura do Lula. Você vê aqui, ó. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Quando a gente olha para o Armínio Fraga, quem foi que o Armínio Fraga doou? Quando a gente olha para os Moreira Salles, para quem eles doaram, você vê que realmente essa turma tem uma certa preferência pela esquerda. Aqui a Bracha, ela estava lá, né, nos últimos dias aí, naquele jantar maravilhoso que a Simone Tebet estava, também estava lá o cara da Natura, várias outras figuras sensacionais, né, o Setúbal também estava lá, só o Beautiful People brasileiro. Aí você vê, no dia de ontem também, o FHC reaparece, num vídeo, onde ele declara o voto do Lula. Eu recomendo que vocês vão atrás desse vídeo e prestem atenção na linguagem corporal. As pessoas dizem que, normalmente, quando uma pessoa quer mentir ou está desconfortável com suas palavras, normalmente ela fala e meio que, se o olhar dela meio que se desvia. Aí o FHC diz, é, vote no Lula. Aí ele olha para baixo, é porque ele vai melhorar as coisas e... Assim, né, meio sem jeito. Meio sem jeito. E aí você vê, tem alguém que representa melhor, sabe, essa frente ampla brasileira, as elites, do que o Fernando Henrique Cardoso, esse grande sociólogo. E o que falar do Amoedo? O cara aí que sempre foi ligado aos grandes bancos. O Amoedo ontem recebeu uma notícia aí que foi suspenso do Novo, porque declarou voto no Lula. Porque é só assim para a democracia brasileira ser salva. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vocês já vão entender. Temos aí, né, herdeiros, FHC, Amoedo, que fala do consórcio. No dia de ontem, a Globo foi alvo aí de diversas postagens nas redes sociais, porque tinha uma página do Globo que estava no ar, onde tinha um infógrafo para você poder acompanhar o resultado das eleições e já tinha um resultado. Já tinha um resultado. E Bolsonaro perdia. Tarcísio também perdia. Até o Jorginho Melo, Jorginho Melo, que está com 70% dos votos, perdia. Sim, a predominância da vitória dos candidatos de esquerda era algo sensacional. Mas não se preocupe, era só um teste. Era só um teste. Foi um erro. Mas é tão interessante que até quando eles erram, eles erram favorecendo a esquerda. Esse assunto repercutiu tanto que a Globo teve que se pronunciar. Mireletão posta aqui, o Globo esclarece erro na exibição de ambiente de apuração do segundo turno. Pessoal, os dados apresentados não são reais, mas sim hipotéticos e foram gerados para testar o sistema. E o teste hipotético da vitória da esquerda de todo o país. Então até quando erra é interessante, né? Só corta para a esquerda. E a Mireletão já aparece, o Globo esclarece erro na exibição de ambiente de apuração do segundo turno. Todo beautiful people em torno de uma única causa. anti-Bolsonaro. Aí você vê, a UOL também foi bastante criticada ao longo do dia de ontem. Eles haviam feito aí um tweet com a imagem bem triste e colocava a extrema pobreza. Sob Bolsonaro, o Cade Único ganha mais de 10 milhões de pessoas na miséria. São 49 milhões de brasileiros nessa situação, ou seja, 23% da população. Esse é o maior número desde a criação do cadastro em 2001. E a gente fica se questionando às vezes sobre esses números porque... Assim, né? Com o Auxílio Brasil, com tudo mais, Bolsonaro sempre fala que as filas foram zeradas. Fica meio difícil acreditar que tantas pessoas estejam na miséria neste ponto. com toda ajuda que o governo vem dando, etc. Às vezes ela não sabe o que está rolando. No texto da Paula, quando ela diz que ela vota em Bolsonaro, ela fala sobre isso. Sobre como o Bolsonaro conseguiu inserir as pessoas, sabe? Dentro do... Dessa lógica de mercado, né? Para ter acesso ao capital, que tanto se diz. Falando aí que, por exemplo, no início da pandemia, conseguiu regularizar o CPF de mais de 11 milhões de pessoas para elas terem acesso ao Auxílio Brasil, auxílio emergencial na época. E aí, estando com o CPF, tudo em dia, tudo bonitinho, essa pessoa pode, sei lá, ir para outras coisas, ter acesso a outro tipo de coisa, né? Pô, abrir uma conta no banco, conseguir, né, causar mudança na vida dos mais pobres, dar uma certa liberdade. E aí, por que foi o trance aqui do UOL? Porque essa foto que o UOL utilizou não era nem do Brasil. Não basta levantar esses números que muitas vezes as pessoas questionam, como o UOL ainda pegou fotos de Bangladesh para falar que era do Brasil e tentar causar uma comoção. Tanto que, no dia de ontem, o UOL volta, o UOL é rata, esse tweet foi substituído porque ontem erramos, erramos, ao ilustrá-lo com uma foto que, na verdade, era de Bangladesh. Será que sentiram a pressão? É o verdadeiro vale tudo. Assim, é uma coisa que é síncrona. Você vê uma ressonância, reverbera, todo mundo com o mesmo discurso. E aí que você vê o que é o grande ponto e onde é que eu queria chegar. O que eu vou perceber nos últimos dias é que, por parte da imprensa, e isso aconteceu no final do primeiro turno, eles se esforçaram de um jeito para tentar causar, no centro, no seio da sociedade, o surgimento de um sentimento derrotista. Obviamente, no âmbito de Bolsonaro. Para todo mundo falar acabou, Bolsonaro perdeu, não tem mais jeito, é o fim, tentar colocar as pessoas para baixo, a gente vai bater na sua equipe para o pessoal, não caiam nessa. Bolsonaro vai vencer? Eu espero que sim. Eu acho que tem grande chance dele vencer. Eu falo isso com base no vídeo ontem, 358 slides em hora e meia. Não tenho como explicar aqui rápido, de diversas razões de porque eu acho que Bolsonaro vai vencer. Pode perder? Pode. Infelizmente, existe essa possibilidade. Eu queria que essa possibilidade nem existisse. Mas assim, a imprensa quer te dar a entender a todo custo que acabou, que é isso, que é aquilo outro, que tudo que Bolsonaro faz é já admitir na vitória, que não tem mais para onde andar, que isso, que aquilo outro. Só que, no meio de tanta narrativa, às vezes, tem aquela ovelha que se desgarra do bando e acaba soltando aquela notícia que revela o que todo mundo sabe. Mas às vezes, sabe, pela emoção do momento, por pensar pelo fígado, se deixa bater. petistas e bolsonaristas travam guerra de narrativa às vésperas da eleição. Twitter recebeu nos últimos dias uma enxurrada de postagens que mencionam termos como rádio olhando PT e jair desespero. A própria revista, veja aqui, a matéria do Lucas Vettorazzo, que é o que está acontecendo. É uma batalha de narrativa, gente. Há muito tempo, mas há muito tempo. Você viu? Indecisos não estão na internet, diz Gregório do Vivier em Brasília. Um dos pontos que eu coloquei e venha batendo na tecla nas últimas semanas é a eleição está na mão de vocês. A eleição está na mão de vocês. Isso daqui a gente também bateu na tecla quando falou do episódio do Roberto Jefferson. que não causou repercussão, ficou o negócio dentro da bolha. Tanto que, tanto que, assim que tem o episódio, tentam com o Lain Bolsonaro, saem matérias falando que o PT vai explorar o tema na televisão. Passados alguns dias, saem a matéria da Bela Megali, comentamos no vídeo ontem mais uma vez, falando que a campanha do PT achou que não faz sentido utilizar. Que nesse momento as pessoas estão preocupadas mais com o Brasil real. Com pautas realmente concretas. Não está na internet. O que eles estão tentando fazer é desmotivar as pessoas na internet. Fomentar um discurso derrotista. É o verdadeiro vale tudo para derrotar Bolsonaro. É o verdadeiro vale tudo para derrotar Bolsonaro. Aí você vê. Aí você vê. É o que eu digo. Tem pesquisa para todos os gostos. Ali embaixo tem a data folha. Lula tem 49% dos votos totais contra 44% dentro de Bolsonaro. Veja se não é exatamente o primeiro turno que colocou ali. Na boca. Só chutar para dentro. Só chutar para dentro. E por que esse número é interessante? Porque fica exatamente um ponto acima da margem de erro. Que como a margem de erro é dois pontos para mais e para menos, se você tira dois pontos do Lula ele cai para 47%. E se você coloca dois pontos em Bolsonaro ele vai para 46%. Na reta final cinco pontos de diferença que a margem do erro não pega. Aqui ó. O Bolsonaro perdeu. Exatamente. No primeiro turno ele colocou um Lula com 50%. Cravado. E falou. Se der deu. Se der deu. Se não der ele falou. A gente botou 50%. A gente não garantiu o que ela levar do primeiro turno. Aí você vê. Menos mal a turma da V já diz. Diferença está fora da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. o Instituto errou o seu levantamento na véspera do primeiro turno. Errou. Errou. Eu acho que essa eleição vai ser extremamente apertada. Extremamente apertada. E pelo outro lado no dia de ontem também saiu a notícia que alguns veículos de imprensa estão tomando uma postura um exemplo é o antagonista de postar todas as pesquisas. Qualquer pesquisa que sair eles postam. Já o consórcio o consórcio não. O consórcio tem responsabilidade. o consórcio só posta IPEC, Datafolha, Quest e agora a Atlas. Eu até comentei ontem no Twitter como a Atlas Intel caiu no gosto do consórcio depois daquela última pesquisa que coloca que Bolsonaro perdeu basicamente em 10 dias 15 pontos no Centro-Oeste e já está perdendo até na região inteira. Tu consegue acreditar nisso? O Centro-Oeste tido como reduto bolsonarista o Bolsonaro está perdendo. Em 10 dias perdeu 15 pontos. aí você depois não entende porque a Atlas Intel caiu no gosto. E ontem teve a pesquisa do GERP. Essa foi divulgada pela Veja, foi divulgada pelo Antagonista, foi divulgada pelo Poto R7. Eu vi também um comentário da pessoa da Rede TV. Não vi no Estadão, não vi na Folha, não vi no consórcio. Nova pesquisa eleitoral que dá esperanças a Bolsonaro no segundo turno. Essa pesquisa coloca Bolsonaro quatro pontos à frente. E aí, em comparação à pesquisa anterior, Bolsonaro avançou e o petista caiu. Perdeu. Vamos olhar só a tendência. Vamos olhar só as tendências. Então assim, tem um grande jogo de tentar desmotivar as pessoas. Significa que Bolsonaro vai levar? Não sei. Mas acho que o capitão tem muitas chances. Acho que está na mão das pessoas comuns. Nesses próximos dois dias, acredito, ainda tem muito tempo de virar voto. Mas vamos continuar. Perguntei ao jurídico. O jurídico sou eu. Pesquisei no Google e não encontrei uma resposta que me deixasse extremamente satisfeito ao ponto de falar não, eu vou mostrar aqui os números para vocês. Mas, o que eu posso falar é o seguinte. Se vocês tiverem boa vontade de pesquisarem nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, vocês conseguem achar esta imagem. Esta imagem aqui é um tracking da pesquisa da pesquisa não, né? É, pesquisa. Um tracking feito em Minas Gerais pelo Paraná Pesquisa. Se você acha que dá para fazer e eu não vou mostrar para vocês porque, ó, esta pesquisa não está registrada no TSE. Portanto, sua divulgação é expressamente proibida. No caso de divulgação de quaisquer informações contidas neste trabalho é do divulgador a responsabilidade total por este ato. Então, logo, me perdoa, eu não vou. Mas, o que eu recomendo a vocês? Não, pesquisar daí, tenta achar os números e vem comigo e vamos acompanhar as notícias e aí você, no seu celular, você fala, rapaz, faz sentido. Não vou mandar isso aqui em lugar nenhum, não adianta pedir, mas eu acho que vocês conseguem achar e aí vocês podem querer me ouvir ou não, porque tem alguns dados que são bem interessantes aqui e que batem com algumas notícias. Termina o primeiro turno, a gente comentou muita coisa no dia de ontem, fez aquele pequeno resumo, aqui está meio que as notícias de Minas Gerais, Bolsonaro já na primeira semana já está fechado com o Zema, subindo e descendo o Brasil junto, campanha com tudo no estado de Minas Gerais. E aí dia 7, que já era o primeiro dia do segundo turno, falava o seguinte, preocupação com Minas Gerais chega ao máximo e Lula decide focar domingo no estado. Isso já é no início da semana, começa a preocupação, eram as primeiras notícias, o pessoal estava preocupado, pô, agora está com o Zema e Bolsonaro, vai deixar as Minas Gerais de lado? Será que vai conseguir repetir o mesmo resultado do primeiro turno? A campanha de Lula manifesta a máxima preocupação com o desempenho que o petista terá em Minas Gerais no segundo turno, está preocupado, não dá para medir ainda o que vai acontecer, esse efeito aí, Zema, Bolsonaro, deputados, Nicolas, a população trabalhando pesado, aí passam os dias, dia 9, Lula minimiza apoio de Zema a Bolsonaro, a gente comentou isso, minimiza, o PT adora minimizar as coisas, não, isso aqui não tem, não tem nada de mais, e aí ele falou algumas coisas a mais, que não estava no vídeo de ontem, no dia 13, no dia 13, o Ciro Nogueira postava o seguinte, atenção, tic tac, tic tac, tic tac, Minas, estamos na frente, estamos na frente, será que foi no dia 13 que nos trackings internos da campanha, o, a campanha de Jair aí detectou que viraram em Minas, não sei, no dia 14, sai essa matéria, logo após o Ciro Nogueira falar, né, os sinais de Minas Gerais, a campanha de Lula anda preocupada com Minas, pesquisas internas do PT indicam o crescimento de Jair Bolsonaro, o PT de Minas tem insistido para que Lula volte ao Estado, em ações não apenas em Belo Horizonte, mas também em grandes cidades no interior, a campanha petista quer reforçar a votação no Nordeste e adianteira em Minas, a grande dificuldade entre os mineiros é que os campeões de voto no Estado, o Zema e o Nicolas, estão com Bolsonaro, aí no dia 15, sai isso daqui, o mapa da campanha de Lula sobre os Estados onde o petista tem maior potencial de crescer, e falava de Minas Gerais, em Minas, onde o petista venceu, a campanha trabalha para tentar conter o avanço do presidente, tentar conter o avanço, então assim, estava claro, Bolsonaro estava crescendo, virou, não sei, mas estava crescendo, estava crescendo, quando dá dia 19, e essa data, essa data, você olha, você fala assim, dia 19 está no tracking, viu, quando dá, se você olhar, se você conseguir achar na internet, e aí você olhar as notícias, campanha de Lula, traça ofensiva, junto a prefeitos para neutralizar efeitos Zema em Minas Gerais, eu acho que pelas notícias fica assim claro que Bolsonaro vinha performando, muito bem em Minas Gerais, PT vê avanço de Bolsonaro em Minas, com ação de Zema sobre prefeitos e ameaças, ambas as notícias do dia 19 de outubro, ambas, a Bela Megalha às 4 da manhã e o Estadão às 5, e aí no dia 19, o Gustavo Uribe também falava, contamos daqui a pouco na CNN Brasil, que com receio de virada em Minas, risco apontado em pesquisas internas, Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar ao Estado pelo menos mais duas vezes até o fim da campanha eleitoral. E aí no dia 21, eu acho que também vale a pena fazer o cara crachar, você olha o número e olha o tweet do Ciro Nogueira, ele falava o seguinte, ninguém segura, a onça saltou 15 léguas em São Paulo, em Minas Gerais, a onça já está a 6 léguas, seria 6 pontos de diferença? Não sei, olha o número, vê se bate o tracking com a fala do Ciro Nogueira, que talvez aí, para ver se realmente esse tracking ia sendo utilizado pelo governo ou não, não pode ser divulgado, né? Está lá, questão de lei, não vou me responsabilizar, só diga assim, vai atrás, dá um bisu, dá uma olhada. E por que eu estou trazendo tudo isso e como isso se conecta ao primeiro tema do vídeo de hoje? Só para fechar, notícia de ontem, Braga Neto explica por que focou em Minas Gerais no segundo turno. Braga Neto basicamente acampou, ele inclusive é de Belo Horizonte. O candidato a vice na chapa de Bolsonaro praticamente se mudou para o estado neste segundo turno. Você acha que existe alguma chance de Bolsonaro não ter crescido em Minas Gerais? Você acha que existe alguma chance de ele não ter crescido? Ele conseguiu tudo o que ele não teve. apoio de prefeitos, apoio do Zema, deputados, eleitos, a própria população. E aí, olha isso daqui. Guga Noblar. Zema não mudou um voto em Minas Gerais. Bolsonaro já desistiu dele. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é verdade ou é apenas mais uma tentativa de desmotivar pessoas? Será que aqui é mais uma vez o consórcio agindo de forma sincronizada? Você vê aqui em Minas Gerais. Olha esse exemplo aqui do estado de São Paulo. O Renato Rovai, diretor de redação da revista Fórum, 100% de esquerda, aí bota, né? Seria Tarcísio, mas ele extingui o Tarcísio, 48,2, professor, 47,5, evaporou a diferença, tracking, fechado agora à noite. Precisas internas do PT, não sei, né? Da esquerda, não assim, Precisas internas que a esquerda teve acesso. Parece que o paulista percebeu o risco que está correndo depois da armação de Paraisópolis. E o que aconteceu? Guga Nobla falando que em Minas, nada acontece. Em São Paulo, eles falam que agora está empatado. Tentar gerar angústia, ansiedade nas pessoas. Nossa, eu estou recebendo várias pessoas mandando mensagem eu não consigo dormir, eu estou nervoso, eu estou isso, eu estou aquilo ou outro. Eles estão tentando desmotivar vocês, pessoal. Significa que Bolsonaro vai vencer, está tudo certo? Sim, eu acho que cada voto vale a pena ser convertido. Se existe um voto que ainda não é de Bolsonaro, você tem que converter. Temos um cenário favorável. O segundo turno não é um único dia, não é um único evento. Foram quatro semanas. E semanas que Bolsonaro soubeu explorar muito bem. Muito bem. Teve várias coisas que ele não teve no primeiro turno. Apoio de prefeitos, deputados, dinheiro começou a brotar na campanha, muita coisa rolou. É o consórcio. O consórcio. Aí você vê, olha como é o consórcio. A Semi Neto Amador. É uma matéria que a gente sabe que no final do dia, é para jogar contra a direita. Só que você vê que quando você lê, a matéria é positiva. A matéria não é negativa. Agora, pressionado pela adversidade de um segundo turno desfavorável, conseguiu cometer mais um erro fundamental. Liberou seus aliados mais próximos para apoiar Bolsonaro. Olha o erro do A Semi Neto. A Semi Neto, ele deixou que os aliados dele apoiarem Bolsonaro. Os aliados mais próximos. aos poucos, os principais aliados de Neto aderiram à campanha de Bolsonaro. Olha o final, até o marido de Ana Coelho, vice na chapa de Neto, declarou apoio a Bolsonaro. E a matéria continua e classifica o A Semi Neto como um amador, um cara que comete uma série de erros. Porque ele está apoiando Bolsonaro. Ele está apoiando Bolsonaro em seu grande... Esse é o erro do A Semi Neto. É o consórcio. É o consórcio. Mas o consórcio não para. O consórcio não para. Ele quer te desmotivar. Gente, não comentei a fundo do caso da rádio. Olhei muita coisa. Tem muita coisa para comentar, se fosse comentar, mas o assunto já virou caso até para... Já foi até pensado lá nos inquéritos, nos famosos inquéritos. Então... Cada um entende as suas limitações. Só que eu comentei com vocês o seguinte. Eu acho que esse evento... Eu acho que esse evento ele até foi... Não posso falar, né? Mal explorado pela esquerda no pós. Porque eu acho assim, acho que tem muita gente que às vezes cria algum tipo de expectativa que ela não tem como ser contemplada pela realidade. Sabe? A pessoa está esperando uma coisa acontecer e fala, cara, isso não vai acontecer, bicho. Tu está com a expectativa assim. Tu quer fazer o quê? Tu fala assim, não, a eleição acabou, o pessoal está eleito. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí, quando as pessoas fazem isso, mais uma vez, elas podem estar gerando nada, nada, dentro da direita, um sentimento de desânimo. Ah, e agora? E agora o quê, bicho? Tu achava o quê que a eleição ia acabar? Eu falei, essa questão das rádios, para mim, o impacto dela é muito mais com aquela questão da justiça, sabe? Das remoção, do que o pessoal classificou como censura. Quem sou eu para falar se teve censura ou não, né? O que as pessoas estão falando aí como censura, que teve aquele levantamento, saiu a matéria na Globo, falando, ó, eleitores aí que não se classificam como direita, fora da bolha bolsonarista, estão vendo a coisa aí, sabe? Com a ótica ruim. Eles não estão gostando muito bem. Eles estão achando que estão passando do ponto. Estão achando que estão passando do ponto, né? contra Bolsonaro. E isso daí estava, né, gerando bons frutos para a campanha de Bolsonaro. E eu falei, eu acho que essa questão da rádio vai seguir por esse mesmo caminho. Vai seguir por esse mesmo caminho. Só que vejam como são as coisas. Tem esse caso, o que a esquerda faz? A esquerda é besta? Não. O consórcio está ligeiro. Eles já tentam emplacuar a narrativa que é derrotismo. Por quê? Porque Bolsonaro não fez o que eles queriam. Vocês realmente acham que a melhor coisa que Bolsonaro poderia ter feito era ter esperneado perante a imprensa, falado que ia pintar a bordada, a cambalhota, fazer acontecer, faltando quatro dias para o pleito, três dias para o pleito, para todo mundo começar a apontar, Bolsonaro vai dar um golpe no país, Bolsonaro vai dar um golpe no país, vai dar um golpe no país. A democracia está em risco, mais uma vez. É isso que eles queriam que Bolsonaro fizesse, que Bolsonaro aproveitou aquele momento na TV, um clima que estava tendo repercussão para pontuar as insatisfações dele. Essa foi a estratégia que Bolsonaro adotou. Aí você vê que o perfil choquei, perfil de fofoca, que é do consórcio, é contra Bolsonaro. Aí fala o seguinte, atenção, analistas políticos, quem? Não precisa saber quem, é perfil verificado. Botou analista no mês, já, você fala assim, peraí, né? Que analista é esse? Analistas políticos cravam discurso de derrota nessa reunião de emergência de Bolsonaro. Oposição diz que Bolsonaro entregou a toalha. Seblante triste e cabisbaixo do candidato durante a reunião deixa claro a possível derrota nas urnas de domingo. Na boa, reassiste sem emoção, sem o fígado e vê se Bolsonaro está triste, vê se Bolsonaro está cabisbaixo ou vê se Bolsonaro está calmo. Vê se ele está calmo ou cabisbaixo. Só faz essa análise. Aí você vê, quando isso rolou, começou a ter esse discurso, eu falei, fiz um tweet na época, eu falei, ó galera, tem muita gente aí se passando por perfil de direita para tentar desmotivar as pessoas. Quer ver um exemplo? Leandro Saraiva. Cara, desisti desse covarde. A gota d'água foi esse pronunciamento. Fica colocando o rabo entre as pernas toda hora. Não representa a verdadeira direita. Já deixou levar na mão grande? Não terá meu voto nunca mais. Nem vou perder meu tempo domingo. Aí você entra no perfil do Leandro Saraiva, que finge ser de direita. Olha as curtidas dele. Felipe Neto, Leila Germano, o Thiago, o Thiago, e o próprio perfil oficial do candidato. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo como é que funciona, né? O consórcio, a narrativa, a desinformação, sabe do que você quiser? É o interesse de desmotivar as pessoas. E aí, enquanto eles dizem que o pronunciamento de Bolsonaro foi jogar a toalha, que ele está cabisbaixo, que ele está isso, que ele está aquilo outro, aí o que eu digo, é você olhar e tentar entender, enxergar onde é que realmente está a ovelha. Tem muito lobo se escondendo, fingindo que é a ovelha, mas você fala assim, não, essa aqui realmente é a ovelha, você pega, você fisga a notícia que realmente importa. Tem três, tem três sobre o tema. Primeiro, essa daqui, Estadão. Tem até uma palavra que o PT adora, minimiza. O PT minimiza, minimiza denúncias de Bolsonaro sobre rádios e não crê que afetem a eleição. O PT também minimizou o apoio do Zema, né? Meu Deus, eu tento me controlar, mas está difícil, viu? A campanha de Lula optou por minimizar as denúncias. A ordem entre os petistas foi desde o início tratar o tema como um problema de Bolsonaro, com a justiça que formalmente não foi acusado de nada. A orientação da equipe política da campanha de Lula foi para que até o time jurídico evitasse comentar. Como a campanha de Lula avalia a denúncia de Bolsonaro sobre inserções? A equipe de Lula acredita, no entanto, que as denúncias não têm impacto direto na disputa e servem apenas para inflar a base bolsonarista. é a campanha do Lula achava a mesma coisa sobre a questão da remoção de conteúdo. É só para a base bolsonarista que está preocupada. E... nos últimos dias, se vocês pesquisarem, forem atrás, vocês vão começar a achar algumas matérias tipo essa da Bela Megalho. QG de Bolsonaro deixou de contratar checagem de rádios na maior parte da campanha. Não, isso aqui não teve esse problema, mas a culpa a culpa desse problema é da campanha de Bolsonaro. Ah, então, espera aí, então esse problema realmente existiu? E aí o problema existiu, só que a culpa é de Bolsonaro. Seria isso? Porque ele não contratou o checador. Ah, tá bom, mas existiu o problema, né? Não sei, não, estou perguntando. Então você vê como a coisa começa a mudar? Mas o que eles tentaram fazer desde o primeiro momento? Desqualificar qualquer coisa que Bolsonaro... Você não via boa vontade na imprensa? Eu estou falando que Bolsonaro está certo? Não. Estou falando que ele está errado? Também não. Não vou entrar no mérito. Eu estou tentando analisar a questão perante a eleição e como o consórcio adora lidar, né? Com as notícias. Mas vamos continuar. Mais de 200 entidades cobram Rodrigo Garcia por passe livre nas eleições. Justiça determina que Rodrigo libere passe livre em metrô e trem nas eleições. Estão percebendo que enquanto eles ficam batendo nessa tecla, né? Que tentando jogar os eleitores de Bolsonaro para baixo, eles também estão colocando uma pressão brutal dos políticos, né? Do executivo, prefeitos e governadores para ter passe livre. Olha como eles estão preocupados com a abstenção. A gente comentou no vídeo onde foi um dos tópicos apenas sobre segundo turno. Não vou voltar no tema. Aí você vê. Sente o choro na manchete. Vou até botar aqui, ó. O golpe baixo dado por Paulo Guedes para ajudar Bolsonaro na reta final. Ave Maria. Bom, se Paulo Guedes der um golpe baixo, né? Porque falou alguma coisa que deixou essa turma bem satisfeita. Então isso aqui a gente pode falar que a notícia é boa para o Bolsonaro, né? Mas olha como eles invertem a lógica das coisas. Ah, olha aqui. Ganha um chiclete. Quem descobri a jornalista... Pô, até já ajudei. Eu já falei que é a jornalista, né? Podia falar que o ou a... Mas é a jornalista que escreveu essa matéria. Na verdade, a coluna. A coluna. De qual jornalista escreveu essa matéria? Frente interreligiosa alerta para instrumentalização da fé por grupos que assinam ao autoritarismo. Democracia sempre está em risco. Meu Deus do céu. Aí você vê, né? Colocaram quem para estampar? Bolsonaro com Tarsísio. Aí está ali o Coronel Tadeu, Celso Russomano, outras pessoas eu não conheço. Quem escreveu aquela matéria, eu já mostro. Ontem, essa nota aqui do site oficial do PT rodou bastante nas redes sociais. Isso aqui é de 2014. para intelectuais e políticos, para intelectuais e políticos, eventual eleição de Aécio ameaça a democracia. Quem está contra o consórcio está contra a democracia, porque o consórcio é a democracia. E aí segue a desinformação. Olha ela, olha ela, Mônica Bergamo. Maravilhosa, maravilhosa. Mais de 20 mil assinam o manifesto contra Tarsísio articulado por estudantes da USP. Tá, e daí? 20 mil pessoas de esquerda assinaram o manifesto de Tarsísio. Pô, beleza. Mas vou dar uma colher de chá, Mônica. Vamos fingir que 20 mil é o número que importa? Tá. Se 20 mil é o número que faz diferença, o que a gente pode falar então de Bolsonaro que ganhou 1.1 bilhão de novos seguidores só no YouTube? Fica com a cartinha, viu? 1.1 milhão. O melhor é o seguinte, olha como é a turma da Globo. O canal de Bolsonaro ganha 1 milhão de seguidores após investimento massivo em anúncios. Será que Bolsonaro realmente ganhou seguidor porque ele pagou o anúncio? Você vai ler o próprio corpo da matéria. Após a campanha de Bolsonaro ampliar na última semana investimento em anúncios no YouTube e apostar em uma super live? Ah, tá bom. O que é que vocês acham, gente? Quem foi o maior responsável para o Bolsonaro ganhar 1 milhão em 100 mil seguidores? Os anúncios ou a super live que contou com a participação de inúmeros influenciadores, jogadores de futebol tipo o Neymar, né? Não sei se você conhece que é o Rubinho Ney. É um cara aí, camisa 10 da seleção brasileira, né? Dizem que pode ser tão maior do mundo. Vários cantores, o sertanejo, assim, também tem um cara Gustavo Lima também, diz, sei lá, parece que estão seguidores nas redes sociais. Pelo amor de Deus, tá entendendo? Aí, na hora de ser 20 mil, nossa, 20 mil, olha, quanto tá cis, são os intelectuais, os mesmos intelectuais que achavam que a S o colocava a democracia em cheque. Aí agora que é Bolsonaro também. Mas quando o Bolsonaro coloca 1 milhão e 100 mil novos seguidores nas suas redes, quer dizer, em uma rede apenas, aí é porque ele investiu em anúncio. Investiu em anúncio. Menos mal, não comprou o robô. Aqui só pra colocar, porque eu achei interessante, né? Marco Aurélio Melo critica Lula e anuncia voto em Bolsonaro no segundo turno. Não que isso aqui mude muita coisa, mas é o mesmo apoio, né? Assim, virou matéria na imprensa, né? Todo dia que isso acontece. E aí o Marco Aurélio justifica a sua escolha no final falando o seguinte, né? Que o adversário de Bolsonaro teve o perfil político manchado pelos célebres casos Mensalão e Lava Jato. E aí, puxando aqui, começando a falar de justiça. Justiça manda excluir tweet em que Márcio França liga Tarcísio a goleiro Bruno. Não é que ele ligou. Não é que ele ligou. Fala a verdade. O Márcio França falou que se o Tarcísio vencer, ele vai colocar o goleiro Bruno pra assumir a secretaria de esportes do estado. Isso aqui parece fake news, não? Mas, 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 quem que cria factoides é os bolsominions. E aqui, Renanzinho, TRE de Alagoas, multa Renan Calheiros em 700 mil reais e manda bloquear seu perfil no Instagram até o final da eleição. As punições foram impostas porque o senador descumpriu uma decisão anterior que o obrigou a retratar, a se retratar após divulgar um vídeo com críticas ao candidato ao governo de Alagoas, o Rodrigo Cunha. Calheiros é padrão político do atual governador Paulo Dantas que busca a reeleição. O direito de resposta deveria ter sido publicado na conta do senador no Instagram. Ele já havia ficado sem acesso ao perfil por 24 horas por descumprir a determinação. Mas, quem é que está postando fake news, etc? São os bolsonaristas. Sobre aí o candidato do Renan, até saíram mais algumas matérias ontem. Eu acho que falta uma matéria em específico no Estadão, um pedido de desculpas. Porque, quando teve o caso, as primeiras buscas e apreensões, o Estadão foi um dos principais jornais a dar repercussão e espaço para a esquerda atacar a ministra do STJ, a ministra Vaz. Aí, agora, o Estadão vem, essa aí é minha. Tem dinheiro aí, tem dinheiro aqui. Assista a abordagem da Polícia Federal ao presidente da Assembleia de Alagoas com 145 mil reais em sacos de lixo. Se você explicar mais, precisa, né? Tem a matéria da vida explicando um pouquinho melhor. Um vídeo inédito mostra a abordagem da Polícia Federal contra o presidente da Assembleia de Alagoas, Marcelo Vitor, do MDB. A apreensão ocorreu no fim do mês passado, mas só agora imagens mostram a ação. Em uma mochila, o parlamentar carregava 146 mil reais que eram supostamente usados para a compra de votos. Marcelo Vitor apoia a reeleição do Paulo Dantas, o candidato do Renan. A abordagem no Hotel Ritz Lagoa da Anta gerou um pedido do senador Renan Calheiros de troca da superintendência da PF alagoana. O senador apontou suspeita de interferência do presidente da Câmara de Deputados, Quarto Lira. Bacana. Tô ligado. O Estadão também soltou essa, notas de 100 reais pelo chão contas de passagem, bancas de dinheiro vivo, saques do segurança do governador de Alagoas. Leia todo o inquérito das rachadinhas que mira Paulo Dantas. Em mais de 500 páginas da Operação Edema, às quais a reportagem do Estadão teve acesso, a Polícia Federal detalha a investigação sobre corrupção em partida de salários de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa que põe sob suspeita o governador aliado de Renan Calheiros, candidato à reeleição. Essa é o tipo de notícia e de evento que sim, pode mudar os rumos da eleição. Um governador apontado em um grande esquema onde a polícia fez buscas, apreensões e muito mais, isso reverbera. Não o que o consórcio tentou fazer com o Roberto Jefferson. Alguém está falando do Roberto Jefferson ainda? Cara, não faz sentido. Aí você vê, no dia de ontem, o Rogério Morgado, ele lembrou aqui uma coisa bem interessante. Eu mesmo não sabia disso. 22 de agosto de 2010, humoristas protestam no Rio de Janeiro contra a lei que proíbe fazer piadas com políticos. e quem que estava ali? Logo ali, segurando o megafone, Fábio Porchat. Do lado dele, o Madureira. Ambos estão contra Bolsonaro, né? Estão num consórcio. O Morgado diz, só para lembrar aos comediantes que em 2010, governo da esquerda, teve isso aqui. Não lembro de ter algo igual de 2018 para cá. Vale a pena ler. Vale a pena ler. E aí o Morgado encontrou aqui, né? Uma fala do Fábio Porchat na época que ele falava o seguinte, ó. Cadê? Não acha que está trocado isso aí? Com certeza. Na verdade, não só eles querem proibir a gente fazer piada, como querem tomar o nosso lugar, né? Eles já roubaram o dinheiro e ainda querem roubar o nosso emprego, Sabino? Pelo amor de Deus. E essas são as piadas mais sem graça de todas, né? Porque só eles riem, né? Ah, não tem uns engraçados lá, vai. A gente não pode falar. Pode falar os nomes. A gente não pode falar porque a gente foi censurado. A gente não pode falar porque a gente foi censurado. Tudo mudou, né? Porque o Bolsonaro agora é uma ameaça constante à nossa democracia. Temos que salvar a nossa democracia, o establishment. E essa turma toda segue todo dia tentando criar uma série de narrativas. Tentam impactar, inclusive, na forma como vocês se sentem, jogar vocês pra baixo. O Romão Morgado diz, ó, lembra dessa, Pochá? Ano 2010. Governo da esquerda. Essa censura que você lutou nessa época pode voltar. Aliás, voltou, mas com a Jovem Pan. Tudo bem, né? E aí, vamos falar mais da esquerda. O dia de ontem teve um evento que acho que também vale a pena ficar de olho. O grande candidato aí que por diversas vezes falou que não vê necessidade de fazer novos acenos, novos que seja pra economia, né? Não vê necessidade de fazer uma carta para os evangélicos e fez. A questão da carta para os evangélicos surge em junho. Em junho! Só rolou essa semana. Eu tô até perdendo nada. Foi essa semana, foi no final da semana passada. E aí, há três dias da eleição, Lula lança nova carta ao país. Lênia íntegra. Acho que não foi... Acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Pra um candidato tão bem posicionado. A imprensa já tá falando que Bolsonaro entregou as pontas, que Bolsonaro jogou a toalha. Qual a necessidade de uma nova carta? Cara, eu não consigo entender. Eu não tenho capacidade intelectual pra entender por que precisamos de uma nova carta. Aí você vê, né? Brasil do amanhã de Lula não tem compromisso contra a corrupção. matéria não análise do Robson Boni sobre a tal carta. Batizado de carta para o Brasil do amanhã, o documento surpreende mais pelo que não aborda. Nas nove páginas do documento, a palavra corrupção é citada apenas uma vez. E para bater em Bolsonaro e seu governo que nega transparência, acesso público à informação e desestruturou os mecanismos de controle e combate à corrupção. Não há compromisso mínimo do petista em evitar o aparelhamento de órgãos estatais e o velho método de roubalheira que saqueou até os fundos de pensão de trabalhadores nos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Não há garantia mínima de que o BNDES não voltará a financiar roubalheira em governos amigos com dinheiro dos brasileiros. Outra crítica de Bolsonaro que pegou contra Lula. A carta de Lula diz que a Petrobras e os bancos públicos terão papel fundamental no novo ciclo de desenvolvimento econômico do país fica para a imaginação do eleitor o que virá depois disso. O clube do bilhão de empreiteira será reativado neste novo ciclo? Os aliados que Lula eleito certamente fará no centro poderão indicar diretores nas estatais e reativar o lucrativo balcão de negócios? O Robson Boni pergunta. O petista também promete retomar o PAC, o programa que deixou o país um número impressionante de obras paradas e nem iniciadas, mas que drenaram milhões de reais em recursos públicos em ditos projetos executivos. O Trimbala ganhou estatal e cabide de empregos, mas até hoje está na galeria de lorotas do governo petista. Enquanto promete criar uma série de ministérios inflando o cabide de empregos e os gastos da máquina pública, Lula fala numa política fiscal responsável, mas que siga regras claras e realistas. Bom, cabe nessa frase qualquer coisa o que são regras claras e realistas, né? Só que... Só que... Não, só que não, né? Tem aqui ainda. Ó, calma que tem mais. Mercado financeiro recebe com frieza carta de Lula com propostas de governo. A carta lançada hoje por Lula com suas propostas de governo se vencendo domingo foi recebida com frieza pelo mercado financeiro. Diz um banqueiro da Faria Lima é muito genérico. Um gestor de um grande fundo de investimentos segue a mesma linha. As dúvidas que nós tínhamos continuamos a ter. A coisa não está melhorando, mas tem a Miriam Leitão. Tem a Miriam Leitão. A Miriam Leitão. A principal mensagem da carta de Lula é a proteção da democracia. Nossa, a democracia. Quem não gosta? Quem não gosta da democracia que Bolsonaro ameaça todos os dias? Só que é o discordo da Miriam Leitão. discordo. Voltando mais uma vez aqui na matéria da Veja da Laysa Dallagnol da Laysa Dallagnol ela deixa a carta no fim na íntegra. E eu não acho que a democracia é o principal ponto que vem sendo abordado. Tem alguns itens que chamaram bastante minha atenção como por exemplo o item 3. Desenvolvimento sustentável e transição ecológica. Vamos construir um Brasil sustentável. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência ambiental. Para isso é preciso aproveitar a criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. É um monte de palavra genérica e bonitinha. Só que agora que vem vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e mineração sustentáveis. Gente, vocês realmente acham que o agricultor brasileiro não é sustentável? Vocês realmente acham que o agricultor brasileiro é o malvadão? Eu acho que não existe nenhum país no mundo com regras ambientais tão rígidas como as regras brasileiras. O que o agricultor pode e não pode fazer na sua terra? Parece que nem é dele. Para a agricultura familiar mais forte? Para a indústria? Mais verde. Aí você fala não, vamos dar o voto da confiança, né? Vamos fingir que aqui não é agenda verde. Nosso compromisso estratégico é buscar o desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases de efeito estufa na matriz elétrica. Nossa matriz elétrica ela já é tão limpa, mas tão limpa, tão limpa que você pega o G20 e o Brasil o cara está lá em cima. Sendo que o Brasil é um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, você leva a carga que o país precisa, né? Pega um país pequeno, sei lá, um país tipo a Austrália, tem 25 milhões de habitantes. Quantos ar-condicionados tem na Austrália? Quanto ar-condicionado tem no Brasil? Fora o ventilador, fora diversas coisas, fora a geladeira, fora TVs. Isso é muito mais, né? precisa ter e ainda assim, a maior parte da nossa matriz energética já é limpa. Mas olha qual a preocupação, né? É democracia. Vamos apoiar a grande agricultura de baixo carbono. Lá vem. E a agricultura familiar com crédito, garantias e assistência. Vamos criar o Ministério dos Povos Originários e revogar as medidas contrárias às populações indígenas e povos originários. O que é que é isso? Eu não sei. Vamos reconstruir os órgãos de fiscalização e controle do desmatamento. Aí vem, ó. Vamos acabar com o garimpo legal em terras indígenas. Em vez de líderes mundiais de desmatamento, queremos ser campeões mundiais do enfrentamento da crise climática. A democracia. Democracia. Depois a carta vem pra falar só da agricultura. Um item só de agricultura. O Brasil é um dos mais importantes produtores e exportadores de alimentos do mundo. Para garantir e ampliar essa vantagem competitiva do país, vamos compatibilizar a produção com a preservação dos recursos naturais. Porque isso é necessário no mundo que enfrenta a crise climática e aí piora. E exige cada vez mais o consumo de alimentos saudáveis. É que eu me preocupo um pouco com o seguinte. A esquerda chama defensivo agrícola de agrotóxico. Quando chama de veneno. A esquerda, inclusive é uma aliada do MST, a Vandana Shiva, ela foi a principal responsável por fazer o Sri Lanka parar de utilizar fertilizantes químicos. Eu espero que essa turma ache que é de boa continuar. Se for querer fazer algumas revoluções que fizeram pelo mundo, deu muito errado. Mas segundo a Miriam Leitão, o grande foco é a democracia. Isso aqui é a democracia. Vamos preservar a nossa democracia. Para aumentar a produção sem desmatamento, implementaremos o plano de recuperação de pastagens degradadas que somam cerca de 30 milhões de hectares. As taxas de juros serão reduzidas no plano safra, no Pronamp e no Pronaf para produtores comprometidos com critérios ambientais e sociais. Quem seguir a agenda vai ter um crédito melhor. Quem não seguir vai ter problemas. ou pelo menos não vai ter facilidades. Vamos reconstruir a Conab e estabelecer uma política de preços mínimos para estabilizar preços dos alimentos e garantir comida na mesa das famílias. Eu espero que preço mínimo e estabilizar preços não seja controle de preços. Eu espero que não seja. Espero que seja coisas diferentes. Porque também controlar preços é uma política de esquerda já apostou no passado no Brasil vide era Sarney deu errado fizeram na Argentina recentemente deu errado controle de preços nunca dá certo mas a Miriam Leiton nos avisou é a democracia democracia gente aí você vê New York Times divulga vídeo em defesa da Amazônia e diz que eleição é dia mais importante para a sobrevivência do planeta. Isso daqui parece verdade? A Amazônia do Brasil está pegando fogo todo dia pessoal todo dia está pegando fogo ou será que você quer mais uma narrativa? O cara está todo mundo contra Bolsonaro só tem a tia do zap do lado dele isso é não comum Nature diz em editorial que reeleição de Bolsonaro seria ameaça à ciência todo dia uma narrativa do consórcio todo dia neste final nessa reta final só peço a vocês o de sempre tragam votos para o Jair convertam mais um voto convertam mais um voto ainda tem mais 48 horas cada voto conta cada voto conta pelo clima pelas movimentações uma nova carta sendo divulgada não a gente não acha que essa questão das rádios vai ter impacto na eleição olha as notícias que a própria imprensa solta o golpe baixo que Paulo Guedes deu nem comentei aqui sobre o debate do Tarcísio vi aí uma parte vi algumas avaliações da própria da direita e muita gente falando que o Tarcísio não só mandou muito bem mas como muita gente classifica que o Tarcísio pode ter ajudado bastante Bolsonaro a trazer votos para Bolsonaro no debate que ele teve com Haddad importante né crescer ainda mais em São Paulo então gente não percam o foco não se deixem levar cara ao longo dessa semana literalmente acho que todos os dias a imprensa terminou o dia tocando o carro no país e muita gente se deixando levar não caiam nessa vou mandar o vídeo do Porchat lá no Telegram acho que foi a única coisa que eu dei pra ele aqui no vídeo hoje e com fé em Deus espero ver vocês amém de novo que linda de beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui